Eu tava lendo algumas matérias, algumas matérias bem interessantes, falando sobre como o audiovisual e as narrativas audiovisuais hoje, elas influenciaram a maneira como a gente sonha. O quanto que a mídia que a gente consome, a quantidade de coisa que a gente tá meio que inconscientemente consumindo no dia a dia, celular, WhatsApp, TikTok, Instagram, filme, Netflix, influencia na maneira como a gente sonha e o nosso inconsciente? Muito, né? Então a gente poderia dizer assim, tem pessoas que sonham em continuidade com o cotidiano. Então trabalho numa repartição pública. Vou lá pra o sonho, o que eu tô fazendo? Continuo no computador, fazendo aquelas mesmas coisas que eu estava ali no cotidiano. Tem outros que vão sonhar de forma mais musical, o outro vai sonhar mais insistentemente com grandes paisagens, outros vão sonhar sistematicamente que estão sendo perseguidos ou que estão caindo, né? A matéria-prima dos sonhos, ela tem que ver com a semiótica, né? Com as linguagens que aquele sujeito frequenta, né? Então o garoto vai sonhar com videogame, outro vai sonhar com futebol, mas esse tema do sonho é como se fosse assim a matéria, a forma é dada pelo desejo, a forma é dada por aquilo que, enfim, a deformação onírica, né? A deformação dos sonhos produz em cima desse material. Teve essa polêmica na internet no último ano, da pessoas que sonham em preto e branco, que era um... Fala até uma polêmica, pô, como assim você não sonha em preto e branco? Eu sonho colorido? Eu, pessoalmente, eu sonho em preto e branco. Então não tem cor nos meus sonhos. Existe um padrão ou não? Ou é uma coisa particular e totalmente subjetiva mesmo? Olha, existe um estilo, né? Aquela pessoa, ela sonha, como você tá dizendo, assim, em preto e branco, ela sonha com movimentos, ela sonha com cenas que se repetem. Por exemplo, eu vou ligar o carro, o carro não pega, eu quero sair correndo e não consigo. Uma pesquisadora que colheu sonhos durante os anos 30 na Alemanha, quando o nazismo tava em ascensão, ela viu um monte de gente sonhando com assim, quero falar uma coisa, mas não consigo. Vou dar um grito, mas o grito não sai. Vou falar uma coisa em alemão, sai em russo, que tem que ver com aquele momento de repressão, né? A gente fez uma pesquisa nacional com os sonhos dos brasileiros durante a Covid, né? Então, no começo da Covid, muitas pessoas diziam assim, eu voltei a sonhar colorido, os meus sonhos são super realísticos, os meus sonhos são surrealistas, eu não sei o que tá acontecendo, eu durmo e sonho profundamente, né? Isso tinha que ver com a reacomodação do mundo e do cotidiano pras pessoas, né? E ao longo da Covid, elas foram voltando a sonhar como sonhavam, né? Eu fico imaginando aqui, enquanto você fala, como é que deve ser o sonho de uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, deve ser uma questão mais sensorial do que tão narrativa visual, como parece pra gente quando a gente acorda, né? De um sonho. Olha, tem se estudado muito, né? Os sonhos de cincinesia, que são sonhos que cruzam várias sensorialidades, né? Então, é como se você pudesse sentir o sabor de uma música, ou o cheiro de uma imagem, ou uma palavra que é ao mesmo tempo uma expressão assim tátil, né? E esses sonhos, em geral, eles falam de processos mais profundos da nossa subjetividade, né? Ou de momentos de grande transformação. Por exemplo, eu, durante muitos anos, fui um fumante, veterado, né? Quem tava na academia fumava pra caramba, escrevia, quem tava em hospital psiquiátrico? Fumava e tal, fumava atendendo. E aí chegou um momento que não dava mais, meus filhos começaram a ir, pai, para disso, de fumar e tal, tive que fazer um bloco, né? E aí eu tive uns sonhos do tipo assim, eu tava andando numa praia, daí de repente eu me transformava num buraco. Não é que eu tinha um buraco na minha frente, é a experiência de ser um buraco. Esse tipo de sonho, ele tem que ver com mudanças abruptas, né? Perdas de pessoas, ou de hábitos, ou de formas de vida, né? São sonhos, vamos dizer assim, que o inconsciente, ele se aposta da sua corporeidade, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre psicanálise com Christian Dunker. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado, tem outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!